A Audi anunciou que vai lançar um patinete elétrico até o fim de 2020. O veículo de quatro rodas pesa cerca de 12 quilos e atinge a velocidade de até 20 km por hora. Chamado de e-tron, o equipamento é uma combinação de elementos de um scooter e um skate. A combinação resulta em uma experiência de pilotagem bastante singular. Em vez de ficar em pé com o torso voltado para frente, como acontece em um patinete comum, o usuário fica em pé com o tronco para o lado e segura o guidão direito apenas com uma mão. Torcer a manopla do guidão controla aceleração e frenagem, deixando a outra mão livre para dar sinais de intenção de percurso, como por exemplo avisar que vai virar para um lado ou para o outro. A Audi diz que poderá oferecer a scooter como um acessório opcional para os compradores de seus veículos. O patinete chegará ao mercado custando cerca de R$ 8.900. O patinete chegará ao mercado custando cerca de R$ 8.900. Obrigado.